É isso aí galera do YouTube, quer mais uma do Willian do Banjo, valeu? A galera vai gostar disso, olha. Dá sua nota lá, valeu? Se acostumar com um outro alguém Prometo te ajudar a esquecer, essa pessoa que te magoou Mas quero ouvir você então dizer, que vai dar uma chance pra nós dois Pensa de que sim, só quero seu amor Aqui perto de mim Você não vai se arrepender Só quero te amar Não vou te fazer sofrer Pensa de que sim Só quero seu amor Aqui perto de mim E eu Você não vai se arrepender Só quero te amar Não vou te fazer sofrer Só quero te amar Não vou te fazer sofrer Só quero te amar Não vou te fazer sofrer Valeu!